Ansioso para o jogo contra Senegal, o Krakenel faz uma mudança de visual. Olha só aí, moleque, novo visual do nosso artilheiro. E nesse exato momento, vamos começar a Copa do Mundo 2026. E no episódio de hoje, já temos toda a fase de grupos. E quem sabe o mata-mata, caso o Brasil passe também. Teremos Senegal na estreia, Noruega de Haaland, Senegal de Mané e a Itália, que nem precisa falar, né? Tetracampeã mundial. É um grupo da morte e a escalação é do Dorival Júnior. Tem Vini, malvadeza 90 na esquerda, o Pombo, 85 de centroavante. Garoto Krakenel na ponta direita, mesmo com 10 pontos de over, a menos que o outro ponta direita convocado, que é o Rodrigo. A gente tá ou não tá com moral com o Dorival? Tem aí o Neizinho, 87, já bem veterano, na meia atacante, né? De meia atacante. Volantes Casemiro e Bruno Guimarães. Emerson Royal, o Arana nas laterais. E o Morato com o Éder Militão de zagueiros. Goleiro tá sendo o Éderson. O Alisson também, aliás. Estádio lindão da Copa do Mundo. Olha só a pegada, mano. A gente tá nos estádios aí da Copa do Catar, mas tem a opção aqui de botar qualquer estádio, inclusive os da Copa de 2026 mesmo, que são dos Estados Unidos, Canadá e México. Esse aí é o melhor patch já feito da história pra PES 2021. Tô falando do Google's Patch. Olha só a atmosfera que os caras criam. Ali tá a Copa do Mundo 2022, porque não tem como os caras colocarem agora 2026, porque ainda não saiu nada de atualização, né? Não tem o logo original, não tem nada sobre a próxima Copa do Mundo. E olha que maneiro. Olha o Krakenel. Adquira esse patch, eu recomendo demais. Ele é vendido através da Hotmart, a maior plataforma de vendas da América Latina. Então é 100% segura. E você ainda leva ele pra PC. Mas pra quem não tem um PC, tem o PlayStation 4 ou PlayStation 5, tem o Option File, o mais atualizado do mercado, com o Paulistão, Série A, Série B e Série C do brasileiro. Além dos atualizados também, né? Os times europeus estão atualizados, os sul-americanos têm novos uniformes. É realmente incrível. Na medida do suporte do que aguenta o PlayStation, cara, é o melhor Option File do mercado. Tá tudo na descrição. Bora lá pro vídeo. Detona o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro pra ter acesso antecipado aos próximos episódios. Bola rolando, rapaziada. Krakenel ali na pegada, hein? Moleque, tá muito maneiro com esse novo visual. Ou será que não? O que vocês acharam, véi? Deixa aí nos comentários. Krakenel já vem recuperando essa bola. Deu o tapa ali pro Bruno Guimarães. Os dois são com o mesmo penteado, hein, mano? Tá maneiro. Alvine Malvadeza tentou inverter essa, mas mandou no nosso contrapé. Errou completamente. O time tá sentindo esse início, né? Copa do Mundo não é pra qualquer um, não, mano. É uma pressão danada. Krakenel recebe essa, já tenta ir pra cima da marcação. Chegou na linha de fundo. Vai, meu garoto. Tentou um cortezinho seco ali pra conseguir a passagem, mas não deu certo. Vamos lá, Krakenel. Mete bola. Vai, Casemiro. Aliás, é o Pombo. Apareceu o Casemiro, é o Richarlison. Krakenel no cruzamento. Bola travada. Sobra ainda com a Celessa. O Ney rola ela pro Bruno Guimarães. Krakenel aparece e toca. Neymar recupera. Krakenel bate pro gol. Moleque tá pro crime hoje, hein, rapaziada? Moleque tá pro crime. Já mostramos aí boa vontade e movimentação. Galera do Brasil tá tocando a bola pra gente. E no escanteio tá o Neyzinho. Krakenel pede ela na marca do pênalti. Seria top. Mandou muito fechado. Volta aí com o Bruno Guimarães. Ainda o Brasil. Vamos lá, cara. Krakenel dá uma encostada aqui. Pede essa tua, garoto. Ameaça ali. Prefere o passe. Recupera. Ah. O cara tocou em cima, velho. Espero me posicionar, Bruno Guimarães. Garoto domina mais um. O Neymar passa no facão. Garoto, Krakenel rola pra ele. Pediu e recebeu a letra. Vem pra cima dos caras. Temos que melhorar. Mas já estamos no segundo tempo. Saiu o Pombo pra entrada do Gabriel Jesus, hein. Vou poder até encostar com ele ali, mano. Mas os caras forçam bola por cima. Só bater no chão, né, cara. Não sei pra que tá tão afobado o time inteiro. O Brasil pode trabalhar essa bola. A gente tem mais posse. Só encosta, mano. Bora, time. Krakenel. Isso, garoto. Lá no Gabriel Jesus. Saiu com o Vini. Abriu o jogo no Guilherme Arana. Krakenel pediu pelo alto. Sobe o Vini antes. Bola cortada pela defesa senegalesa. E aí, lateral batido. Vem Senegal na pressão. Brasil tomou conta. Não finalizou direito. E toma um gol pra ficar esperto. É pra ficar esperto, irmão. Caraca, véi. Senegal não atacou uma vez. A primeira deles. Bola na rede. É o grupo da morte. É um grupo muito difícil. Brasil, Senegal, Noruega com Haaland. E a poderosa Itália. Apesar de não irem nas duas últimas Copas do Mundo, o futebol italiano, obviamente, é respeitado. Krakenel evita essa saída pra ver como o Brasil tá afobado, errando o passe bobo. Vamos saindo aí com o Guimarães. Vem, Ney. Toma de volta. Vamos botar Senegal mais recuado. Tentar chegar mais, se aproximar mais dos caras. Aí, bola no meio. Isso, Martinelli toca, Krakenel domina, escapa da falta. Ainda com o moleque. Abre boa jogada na canhota. Vem cruzamento fechado. Pra fora, Guilherme Arana. O que eu falo, rapaziada? Melhor chance do jogo pro Brasil. Krakenel o cara que mais se movimentou, né? 89 metros ali nos dribles. Vai lá, Krakenel. Solta um bolão ali pro Wanderson. Na ponta, o lateral dispara. Quarte da defesa. Vamos ter o último lateral, hein? Pode ser a nossa última chance aí no jogo. Quem aparece? Krakenel tá no esquema. Camisa 10 da Celeste. Aqui o Pelé já vestiu. Sofreu falta, levou na raça. Arraçudo demais, Krakenel. Rola ela pro Neymar. Eu juro que eu não vi, cara. Eu juro que eu não vi ninguém marcando o Neymar. Fim de jogo, Senegal 1x0. Aí aquela parada. A gente se complica demais na primeira rodada. Agora pra garantir a classificação. E a gente tem que vencer as duas próximas partidas. Itália e Noruega. Aí com o Mané o craque do jogo, né, rapaziada? E aquela pegada, ó. Dá uma ligada. Itália e Noruega ficaram no 0x0. E pra ficar mais maneiro, colocamos aí um estádio americano, né? Uma das sedes da Copa de 2026. Olha só essa fumaça, mano. Que sinistro. O negócio vai ficar invocado. Bola rolando. É contra a Celeste do Haalandinho. Na teoria tem ali o Odegaard. Tem o Haaland. Mas não é um time tão forte, né? A Itália vai ser muito mais pedreira na teoria. Tem jogada na linha de fundo. O craque Nel já vai avançando. Pediu cruzamento. Bola perdida. A chance dourada com o Richarlison. Bola que veio da canhota, né? Tabelinha, Vini, Malvadeza. Tocou rapidinho pro Arana. Ele chegou, mandou. E o Pombo. Embaixo do gol. Olha que maneiro tá a face e as tatuagens do Richarlison. Lançamento. Bola ali longa. Vai sobrando pra defesa norueguesa. O craque Nel se atira ali. Tentando acreditar num passe errado deles na saída de bola. Mas tá valendo, hein? Brasil, posse de bola. Vamos lá, Vini. Neymar passa. Fez o corredor. Corta a luz aí pro craque Nel. Tabelinha. Vai, Pombo. Ah, mano. Cara, passou do lado dele, véi. Saiu errado a Noruega de novo, hein? O time deles não tá com uma boa saída. Craque Nel pro Pombo. Batida pro gol. Tá lá dentro. É gol do Brasil. É gol de Richarlison. Terceira tentativa dele. A terceira do Braza. Só vai, mano. E com assistência de craque Nel. A jogada. Só vamos. No tapa do craque Nel. No chute de Richarlison. O Brasil tá mais do que vivo nessa Copa do Mundo. E tem jogada. Vem aí o Arana disparando. Tá jogando muito o Arana. Craque Nel aparece. Pediu. Recebeu. Bateu pro gol. Experimentou com o chute de primeira. Mais uma vez fazendo o esquema que o Dorival propôs pra gente, né? Jogar na direita, mas ir fechando quando o Brasil tiver no ataque. Mais uma. Aí o garoto. Deixou o Pombo na cara do gol de novo. Gol do Brasil. Gol de Richarlison. Só vamos. Nessa jogada, rapaziada. Craque Nel tocou. Richarlison guardou. E o Brasil. Tá na frente. 2 a 0. Vamos lá, Brasil. Segunda etapa, rapaziada. Time trocando uns bons passes ali. Abertura pro Emerson. Meio forçado, né? O Emerson tava com dois marcando. Mas vai sobrar. Craque Nel chega na boa. Tomou. E vem o garoto. Segura o moleque. Vai pra cima. Que finta do Craque Nel. Que jogada essa. Vai pintar um golaço. Gol do Brasil. É dele. Neymar Júnior. Mais meio gol. Ou até mais do que meio gol. Pra Craque Nel. É um hat-trick. Hat-trick. E assistências. Insistindo. Persistindo. Olha o corte que a gente mandou, mano. Craque Nel pintou. Quebrou a coluna do lateral norueguês. Brasil amassando. Craque Nel jogando muito. Vamos lá, Craque Nel. Vai trazendo ela, molecote. Bola ali pro Pombo. Devolveu. Craque Nel ganha. Vem no talento. Carregou. Tocou. Podia devolver, né, Pombo? Podia dar uma moral pra gente, né? Que a gente não é fominha. Craque Nel joga. Joga e é no coletivo, maluco. Poderia ter tentado um corte pra bater. Preferiu o passe. Mas o Pombo não devolve. Mais jogada brasileira. Craque Nel dá uma disparada. Pede o lançamento nas costas do lateral. É o terror da defesa norueguesa. Moleque tentou a pinta de novo. Dessa vez o zagueiro foi esperto. O garoto também não deixa barato, irmão. Mas não era pra cartão, não, hein? Bom. Bom demais. Cara, eu achei que o juiz ia dar cartão, velho. Mas não deu, não. Só intimou aí o Craque Nel. E aí o Haaland tá buscando essa bola porque, sim, senhores, a Noruega diminui com o craque do time, Erling Haaland. Ganhou nas costas do Marquinhos e chutou uma bico daça no canto. Não é bom ficar numa diferença assim, né? Quanto mais melhor. A salda de gol tem muitas chances de definir esse grupo. O Craque Nel pressionado volta ali. O Brasil vai tocando bola. Vamos ver qual é. Inversão na canhotinha. Aí o Arana puxou ela pro pombo. A gente tá no rebote na sobra. Quase deu o Craque Nel. É o posicionamento. Ao longo da nossa carreira ele vai picando, mas maroto vai ficando malandrão. Sempre se posicionando bem. Aí inversão. Forte demais. Passe muito forçado. O garoto vai honrando essa camisa 10 com o hat-trick de assistências. Ele busca mais uma. Tô na passagem. Bola lançada. Segura o moleque. Tem uma avenida na defesa norueguesa. Garoto. Forcei. Tentei cortar, né? Pra fazer bonitinho ali um corte maneiro. 4 minutos de acréscimo. Bora, Neizinho. Craque Nel de prima. Pombo também. Vai puxando, Braza. Vai marchando pra frente. Tô na recuada. Dominou na Brava. Caprichou. Ah, eu jurava que eu não tinha te visto, mano. O que que tu foi aparecer ali, maluco? Mas tá aí o fim de papo, hein? Brasil, Brasil, Brasilzão. Craque Nel metendo o hat-trick de assistências. Jogando demais, mano. O Pombo fazendo os gols também. E é isso aí. Vamos pra última rodada. A gente precisa vencer a Itália. E dá um confere, mano. Jogo Itália e Senegal ficou no empate. Ou seja, um empate aqui a gente garante a vaga. Não. Tem um saldo de gols, né? Noruega pode golear, mas se bem que se a Noruega golear o Senegal a gente passa. Então vamos pra última rodada, dependendo de apenas um empate contra os italianos. Seleção italiana aí, mano. Olha só a qualidade no detalhe. Mano, é muito real. Olha o uniforme. Os caras conseguiram, através desse pet, dar uma densidade de movimento do tecido do uniforme. Eu não sei como. Nem imagino. Mas os caras conseguiram. E tá realmente fora de série. Bora lá, Craquenel. Agora o Brasil com o uniforme e calções e meiões brancos. Pra não confundir nada com os italianos que estão todos de azuis. Vamos lá, Craquenel. Falta o gol dele nessa Copa, hein? Moleque já tá merecendo. Depois de três passes pra gol na última partida. Tentei ali, forcei na primeira. O Neizinho pega. Vamos lá, Craquenel. Dá uma puxada nela, Marquinhos, jogando de latera. Alô, Marquinhos. É calcanhar, irmão. Não é pra frente, não. Vai dominando. Pega essa, Gabriel Jesus. Craquenel. Vinta. Talento tá sobrando pro moleque. Já esticou lá na frente pro Marquinhos. Vamos dar uma encostada. Pediu essa na primeira trave. O Gabriel chegava ali, mas os italianos cortam. Temos esse canteio, rapaziada. Vai ser bola curta, hein? Então vou ficar aqui na sobra. Vai, Gabriel. Rolou ela pro Craque. Rapaz, a bola ali foi difícil. Craquenel daquela invertida maneira. Pro Marquinhos. Vamos, Brasil. Vamos chegando. Corta a luz. Bola sobrou na canhota. Ela tinha endereço. Mas desvia no zagueirão italiano. E sobra de boa pro goleiro. Brasil pega essa. Craquenel já manda um bolão pro Gabriel Jesus. Bruno Guimarães encosta. Tô contigo, Bruno. Rolou, Craquenel pro Gabriel na trave. Goleiro toca nela. A gente quer dar o primeiro gol da vida do Gabriel Jesus numa Copa do Mundo. Mas dá uma ligada, velho. Goleiro bateu. Nem foi na trave, mano. Goleiro que bateu ali foi pra escanteio mesmo. Segue. Segue 0x0. Vamos lá, Brasil. O time tá melhorando. O time tá chegando. Bola pro garoto. A gente foi, mano, empurrada ali dentro da grande área, hein. Juizão pra se complicar jamais daria um pênalti ali. Vai Brasil pressionando. Neymar também se dedicando. Falta perigosa pra Itália. Batida direta. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito. A Itália contou na ali. Faz um golaço de falta. E sai na frente. Esse placar a gente tá dando adeus, hein. A gente tá sendo eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo. Bola lançada ali. Bruno Guimarães tá de caô, velho. Pra que que ele fez isso, mano? Deu uma bola de graça pra Itália. O Brasil tenta respingar uma sobrinha ali. E deu. Deu bom. É agora. Krakenel. Pra cima deles. Rolou. Gabriel Jesus. Tô sozinho. Bateu, guardou. Bateu, guardou, mano. Ainda bem que ele não tocou pra gente. É gol do Brasil. Krakenel finalmente fez o Gabriel Jesus fazer o primeiro gol da vida dele em Copas do Mundo. Essa é a terceira, hein. Essa é a terceira do cara. Dá uma ligada na jogada, hein. Pra mostrar a vontade. A gente ameaçou cortar pra fora, puxei pra dentro, dei no Gabriel. Passei pedindo, mas ele foi certo. Certo demais. Bateu pro gol. Sai o Vini Júnior. Vem Gabriel Martinelli, hein, rapaziada. Botando sangue novo. Dorival Júnior sabe que esse placar é muito perigoso. A gente tem que vencer e de preferência ainda pra ficar na primeira posição. E na teoria pegar um adversário mais fraco nas oitavas. Krakenel. Falta vantagem. Vamos lá, Brasil. Dá o tapa. Vamos encostar de novo. Moleque apareceu. Pediu. Neymar. Tocou. Ele devolve. A dupla Neymar e Neomar. Bate pro gol. Isso. Falmou o goleiro italiano. Brasil vem na pressão. Vem marcando forte. Krakenel chegando junto ali também. E a Itália se manda pro ataque. 41 minutos do segundo tempo. Olha o drama do Brasil. Bola na área. Tira a zaga. Marquinhos domina. Krakenel tem a posse. Aí vem o Krakenel do time. Tentou de bico. O lateral é nosso. Itália chega, né? Os caras adiantaram a marcação deles. Vamos ver o que dá pra fazer, hein? Bola tocada ali. Não pode brincar. Daí não, hein? Krakenel. Já domina essa, garoto. Tenta o passe. É desarmado. Não deu tempo. Bola veio na muvuca. Veio na fogueira. Agora o garoto. Abriu ela pro Paquetá. Boa. A gente mandou meio que na fogueira. Mas tá lá, rapaziada. Foi no supoco. Foi difícil demais. Era o grupo da morte. Brasil tá na próxima fase. Krakenel meteu quatro passes pra gol, hein? Vamos buscar, obviamente, a nossa primeira bola na rede. Isso aí é o sonho de todo jogador. Ainda mais numa Copa do Mundo. Brasil avança. E vamos que vamos. Caramba, rapaziada. Olha só. A Noruega passou o trator pra cima do Senegal. E nos passou também, né? No critério de saldo de gol. Senegal eliminado pelo critério também. A gente saiu em segunda aí no grupo. Mas melhor que nada. Olha o grupo B. Holanda e Grécia avançaram. No grupo A, Marrocos e Alemanha. A atual campeã do mundo, hein? A Argentina tá fora das oitavas. No grupo H, Camarões e França. No grupo G, Espanha e Colômbia. No grupo F, Estados Unidos e Inglaterra. No grupo E, Uruguai e Argélia. E o grupo D, cara, República Tcheca e Portugal. A gente vai pegar os tchecos, então, nas oitavas de final. Na teoria, a gente se deu bem, então, né? Porque eu acho que Portugal seria mais difícil. Tem Noruega e Portugal, então. Dá uma ligada, então, no chaveamento, rapaziada. Estamos do lado ali. Se a gente eliminar a República Tcheca, vamos pegar ou Holanda ou Alemanha, cara. E tem ali também Estados Unidos e Argélia, Camarões e Colômbia. E do outro lado, Marrocos versus Grécia, Noruega e Portugal. Uruguai, Inglaterra, Espanha e França. Uruguai, Inglaterra, Espanha, França, Holanda e Alemanha. O que tu quer mais, irmão? Que isso? Só duelo de distância e vai ser insano. A artilharia de momento tá com a rascaeta do Flamengo e do Uruguai. O cara meteu quatro gols aí na primeira fase. Melhor do Brasil é o Richarlison com dois. E as assistências, eu não vou mentir, não. Mas o moleque tá passando o carro. Tamo em primeiro aí com quatro passos pra gol. Ninguém tem mais que o Krakenel. Próximo episódio, vamos em busca. Querem vídeos, mano? Seguinte, galera que é membro que tá assistindo esse vídeo de forma antecipada, comenta aqui embaixo já de uma vez. Cês querem os próximos episódios pegando só um jogo? Caso a gente chegue nas oitavas, a gente já chegou. Então, próximo episódio só disputando as oitavas. A gente bota bem tempo pra ficar emocionante. Se passarmos só um episódio também com as quartas, semifinal. Se a gente chegar até lá. O que cês querem? Comenta aqui. Lembrando que esse é o Gogol's Patch. O melhor patch da história pra PES 2021 de PC. Mas pra quem tem Playstation 4, Playstation 5, PES 2020 e PES 2021. Tem a opção do melhor option file. Que atualiza tudo também na medida do possível que o console suporta. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.